Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boco no Rio Academia, bem aqui no Geekness 101. E hoje vamos então comentar basicamente aí em cima, né, do cap net da semana, sendo esse basicamente o capítulo 412, com o título ali, né, do herói mais maluco ever da história, cifre basicamente o Midori, né cara, porque olha, nesse cap o moleque tá basicamente descontrolado, lascado de vez com certeza, mas mesmo assim, eita ali, né, tomando uma pimbainha e seguindo firme e forte também. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do vídeo é, o que tu achou, cara, basicamente sobre o cap 412? Deixe sua opinião bem aqui no comentário, ok? Valeu a todos pelo suporte de geral aqui no crescimento do canal, se você é novo para essas bandas, inclusive, se inscreva, faça parte da família, me ajude a chegar nos Glorios 10K, e se você quiser ganhar também certos benefícios extras, marotos aqui no meu canal, consiga virar um membro do Geekness 101, ok? Para tu ganhar basicamente certas maracutaia extra. Recais à parte, vamos então começar o vídeo, fazer aquela breve resenha, que condição no cap em termos de plot, só vá. Bom, o cap se abre, né rapaziada ali, com o Midori já em pose de ataque, né, lá que aberece preparando seu Ultimate Move, a gente vê no começo desse cap como basicamente o Midori tá usando, né velho, o chicote negro dentro do seu corpo, pá, é basicamente daquela reforçada extra nos seus músculos, não é mesmo? Porque, devido ao combate prolongado, né, o carinha tá basicamente um caco de vidro só, tá ligado? Encostou e basicamente quebrou muita gente, né, da parte dele fazer basicamente esta manobra em questão. É, no caso ele usa, né, basicamente seu Smash ali, né, pra quebrar literalmente a área, né cara, em que ele e o Shigaraki estão. Lembrando que no cap passado, como eles chegaram perto ali de um vulcão, né cara, o plano do Shigaraki era usar o seu poder, né, pra ativar basicamente o vulcão e etc. Mas o próprio Shigaraki comentou, olha, tá muito esperto, né, tu acabou quebrando a área sem o meu poder, vai ser tão efetivo assim. Realmente, uma medida de imediato mega eficaz, a longo prazo, é, nem tanto, mas foi beréce, foi beréce. Menos, né cara, devido ao ataque, né, isso acabou gerando essa nuvem de poeira, e até o Shigaraki tá, mano, por que que tá demorando tanto pra nuvem ir pra casa da mãe, mas o que que tá acontecendo? Acontece, né galera, que basicamente o Midori usa, né, a gear shift justamente na nuvem de poeira pra forçar ela, né, a permanecer ali mais tempo, que é interessante, né, logo em seguida o Midori já usa múltiplos chicotes negros, tá ligado, pra tentar, né, catar ali o Shigaraki sem muito certo, né, já que o Shigaraki tá com um dente de essência, ou seja, complicado, mas, acima de tudo, isso era, né, parte ali do plano do Midori, pra principalmente dar aquela sobrecarregada, tá ligado, um dente de essência, na qual, né, que deu certo, né, o Midori consegue basicamente causar no Shigaraki este leve dano, quer dizer, o Shigaraki perdeu o braço, né, devido a um ataque que não adianta, já que ele consegue se regenerar, tá ligado, mas valeu basicamente a tentativa, né, não, o próprio Midori comenta, né, como, ah, deixa minha batalha contra a Lady Nagant, eu aprendi que, tipo, o dente de essência é quebrado, é, mas não se pode, né, depender tanto, assim, da habilidade no fim das contas e tudo mais, só que aí, né, cara, conforme os antigos portadores tão assim, ô, Midori, ah, logo, logo tu vai sentir os efeitos negativos da Gear Shift, de tudo que tu tá fazendo, miserável, e até agora tu não teve nenhum progresso, e não ajuda, né, cara, que o Shigaraki ali com o poder do Surt, ele detecta, né, basicamente o Midori em um segundo ali, em meia nuvem de poeira, infelizmente o Midori acaba sendo acertado, né, galera, ao ponto que, mano, chegou ao ponto que ele não tá nem conseguindo, né, respirar apropriadamente, ou seja, complicado, mano, esse poder do Surt é tão eficaz, né, meu Deus do céu, eu sempre me esqueço, mas tá sempre lá. Então temos, né, galera, basicamente todo o santo monólogo do Shigaraki nesse cap, porque ele fala pra caralho, como sempre, né, no dia de basicamente comentar, ah, meu Deus, tu se preocupa muito com os outros, Midori, tu acabou aí com a área pra não ativar o vulcão, beleza, mas se você tivesse conseguido acertar, tá ligado, esse golpe em mim, talvez, talvez, não sabe, né, em um outro universo, é que tu poderia ter me matado como tal golpe miserável, mas eu sinto que acima de tudo tu ainda tá tentando, né, trazer eu pro lado da luz, resgatar basicamente a minha criança anterior, mas o que que é isso? Até nada, né, velho, tá, Midori, pelo amor de Deus, mata logo esse vagabundo, ainda eu tenho somente de uma redenção, o que é triste, né, cara, ver basicamente uma avó, né, falando aí, isso, de um neto, ai, meu Deus, a Shio e Sasori da Armando também, né, não, e o Midori tá também, né, falando pra cara nesse cap, os discursos clássicos de, não, eu tenho que basicamente resgatá-lo, que raja herói seria se eu não tenho a capacidade de salvar este menino em defesa, ó, meu Deus do céu, é assim, né, cara, a gente vê que, aparentemente, né, cara, um dos drawbacks aí do Gear Shift é que o Midori, né, galera, agora acabou ganhando essas cicatrizes em sua cara, pois é, né, assim como a cicatriz que tá na cara do segundo usuário, né, portador original do poder, da Gear Shift e tudo mais, muito interessante, deu pro Midori o visual, mano, ultra diferenciado, e os portadores antigos estão, é, tamo fudido e mal pago, né, o Midori tá basicamente um caco, mano, o Shigarac é mais forte do que nunca, e agora, né, rapaziada, então a gente entra ali em alguns diálogos com o pessoal de Dukudo, o segundo usuário, né, e ele chega a comentar como basicamente no passado ele chegou a dar uma xeretada, né, velho, nas memórias do Midori, né, especificamente na sua infância, com o Baku sendo basicamente um babacão, né, com o Midori como sempre, e tipo, na cabeça do Kudo ele pensa basicamente, nossa, esse Midori tinha todo o santo direito, né, de odiar basicamente o Baku, não, ele quis atrás, né, do moleque se tornar amigo, que foi o que tecnicamente ele conseguiu na atualidade, é mais o Kudo indicando que esse Midori é muito temor, tá ligado, vá até o inferno pra poder resgatar, tá ligado, vou ficar próximo de uma pessoa, esse tipo de coisa também, e aí, né, cara, chegando já no fim desse cap, que se ele é curto pra caceta como sempre, né, temos basicamente, né, galera, uma cameozite ali, marota da Steinstripe, é, rapaz, a super heroína, né, número um dos Estados Unidos, brotando ali no plano dos One for All, psico louco, né, até o Toshinori, né, o sua alma tá ali presente, e a Stata basicamente apontando para uma certa direção, que deixa o Kudo, hum, será que isso pode, pode somente dar certo, e o cap fecha, né, basicamente com o Kudo dizendo, ô Midori, seguinte, né, me escuta, né, tu tá morrendo aí, eu sei, mas entrega, tá ligado, de bandeja One for All para o Shigaraki, aquela coisa, é o que que é, e é muito interessante, né, como a última página desse cap é literalmente aquele momento, né, galera, do começo da plot, com o All Might dizendo, sim, jovem Midori, você pode se tornar, né, basicamente um herói mesmo, você não tem, necessariamente, nenhum poder, indicando que no próximo capítulo a gente vai ter, né, esse Midori, mano, zero à esquerda, né, sem nenhum poder, agora que raiz de plano é esse que Kudo e companhia estão ali pensando, né, tipo, mano, vão se entregar diretamente para o Shigaraki, eu não sei, se pode, potencialmente, rolar alguma espécie de sobrecarga, tá ligado, com as individualidades do Shigaraki, ou o que que é, mas é muito interessante, né, velho, será que a batalha, ao fim das contas, vai ser resolvida com o Midori, sem nenhum poder, seria simbolicamente, até que maneiro, né, cara, não seria aquela coisa de, pô, de absurdo, ou seria a segunda opção do discurso no Jutsu, né, que teoricamente, ainda é plausível, ainda é plausível, e bom, então agora para a minha review, galera, era no geral capítulo bem decente, curto como sempre, né, que é uma lasma, pelo menos, olha só, né, não teremos uma break aí, na semana que vem, aleluia, mas eu tenho que comentar aqui, meu amigo, a arte nesse capítulo, tava basicamente surreal, belíssimo, né, velho, trabalho aí do correr somente, toda a santa cena ali do foco, né, basicamente dos chicotes negros, no músculo lá do Midori, tava muito bem detalhado, o seu super smash também, né, em dia como sempre, e tudo mais, tanto o diálogo do Shigaraki, nesse capítulo, que olha, é clássico, simplesmente clássico, não deixa de ser também o famoso cap de build-up, né, até porque, mano, esse finalzinho, né, que a breve aparição ali da Steinstripe, ou sua alma lá do além, né, essa possibilidade do Midori é basicamente perder tudo a partir do próximo capítulo, tá ligado, que olha, a famosa jornada do herói, né, velho, e desistindo meio que do poder do Onforo ali, né, teoricamente, na pura arte da bandeja, muito interessante mesmo, mas pode esperar aí para ver o que diabos vai acontecer a seguir, né, cap 412 aí, com certeza eu tenho o meu selo de aprovação, e somente é isso, galera, vídeo Rapidex em cima do cap aí da semana, espero que vocês tenham curtido a review em si, acaso se você está curtindo o vídeo, considera deixar um like, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, se inscreva no meu canal, se você não aprecia as bandas, e se preferir, é claro, não esqueça de ativar o sininho, beleza, para que eu estou perdendo o conteúdo do Boku no Rio Academia, bem aqui no meu canal, até a próxima, e nóis!